Aí galera, onde a gente vai jogar Laps Road 2, aqui no canal né Olha, eu já joguei esse jogo várias vezes, mas é bem legal esse jogo, véi É muito legal, véi, vocês tem que baixar esse jogo, véi Eu recomendo vocês a baixar esse jogo E agora vamos pular isso aqui, lalalá Pula Tá, vai começar Já sei jogar, morri, morri, morri Eu quero uma moedinha, véi, eu quero uma moedinha, tô pobre Morre, morre, Didi Vou quebrar a cabeça do escasulo aí Ai, morri, véi Quase, véi Tá, comecei de novo Comecei de novo Matei Eu vou meio que Vou bloquear, vou bloquear, olha véi, isso é muito bom Pega esse aqui que é bom pegar, né Thunderfoot 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 Bora lá Bora lá Bora lá, galera Tô assim, ó, tô muito bom, véi Tava meio que distraído Tava meio que distraído que eu não tava conseguindo falar com vocês Mas tava bom aqui Mas o importante não é falar com vocês no vídeo Mas eu posso falar porque vocês não são chatos De novo Morri, não Tá, foi muito bem nesse aqui Foi muito bem Vamos pro próximo desafio Calma, o que aconteceu? O que aconteceu? Saiu do negócio Então bora lá Começar a partida Play Esse aqui eu gosto de jogar, né Tá, entra aqui Vai aqui Vai aqui Né Galera, e essa série aqui que a gente vai fazer Vai durar até eu zerar o jogo Até eu zerar o jogo Ai Que isso? Não, não, não Apoguei, tô apogando, tô apogando Caraca, véi Odeio anúncios, véi Odeio anúncios Odeio anúncios Odeio anúncios Odeio anúncios Não, não, não Não, não, não quebra isso aqui Fui rápido agora Tô chegando perto, hein Tô chegando perto, hein Ui, quase Quase, quase que eu morro, véi Muito bom Bora Bora Bom, galera Eu tô conseguindo jogar bem esse jogo, véi Agora a gente vai entrar meio que numa... Nossa, onde que... É isso, véi Deixa eu abrir isso, véi Deixa eu abrir isso, véi Deixa eu abrir isso, véi Play, vamos entrar aqui A partir Mai, vai morre Vai morrer Aquela abelha é top Já morreu Galera Não Calma aí, tô arrumando aquele negócio ali Do meu Mobizinho Então bora lá, entra aqui Pega bastante isso aqui, né Porque isso aqui é muito bom Morre, agora você me matou quase Quase que ele me mata Entra aqui Vamos lá Ah não, velho Morri Caraca, velho Tô morrendo toda hora Tô morrendo Muito bom, muito bom Ah Foi muito ruim agora Muito bom, muito bom Muito bom Muito bom, velho Muito bom Muito bom Bom Vamos pro Quarto level já, velho Quarto level Essa fase aqui é da hora Lembra Lembra o mar Esse jogo Muito, velho Muito drible, velho Só drible Prendi comigo Drible Uma sequência Quase que eu caio Ui Nem queria fazer isso Mas tudo bem Fiz, matei Nossa, olha onde eu já tô, velho Eu tô jogando muito bem Esse jogo E galera Eu não comento muito Com vocês mais Porque, velho Fica muito Atrapalhando muito Vocês gostam de ouvir Os sons dos jogos Que eu tô Jogando Mas não tem jeito Doutorais no jogo, não Eu acho que não Então, bora lá Muito bom Vou girar aquela olheta lá No próximo vídeo Só que não Não acabou o vídeo ainda Não acabou o vídeo ainda Tá Vou Vou abrir agora Vou abrir agora Play Vamos jogar aqui Acho que Não, não joguei Oi Oi Eu acho que Se eu não me engano Eu não joguei Essa faculdade Tá, peguei Ah, não Mano Foi muito ruim agora Quanto coração eu tô ver Ah, tô perdido Ghibi, lera, and calm 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 O que é isso aqui? Aê! Muito bom, hein? Bem, bem. Nós jogamos bem, mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falou! Tchau! 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 Tchau!